Estamos de volta aqui com o nosso TVC agora nesta tarde gostosa de quarta-feira. Bom almoço para você. Obrigado, viu? Sinta-se abraçado, viu? Vamos lá então? Ó, não é de hoje que falamos aqui nos nossos telejornais sobre uma problemática que a cidade enfrenta com os terrenos baldios, viu? E dessa vez, moradores do bairro Vila Alegre mandaram algumas imagens para o TVC na rua mostrando a situação desse terreno. A gente vai mostrar aí para vocês, gente. Olha isso, viu? Está aqui na tela? Olha aqui, ó, mato alto. Olha só a situação desse mato. Olha o lixo aqui, ó. A gente está acompanhando aqui, ó, na tela. Olha só a situação, viu? Além do mato alto, a quantidade de sujeira nesta semana foi vista e incomodou muito, né, os moradores, viu? Lembrando que o pessoal estão jogando animais, despejando animais mortos, foram encontrados ali, fora um mau cheiro, viu? Um mau cheiro insuportável. Segundo a denúncia, esse terreno fica na rua Alaor Pimenta de Queiroz, que a gente está vendo aqui, próximo a uma escola. Lembrando que a limpeza de terrenos é função do dono, viu? É lei municipal, tá? O proprietário pode ser multado, os fiscais da prefeitura realizam esse monitoramento desses terrenos. E quem quiser denunciar, pode ligar para o número que a gente vai mostrar na tela já já, que é o 6799275-4326. Tá aí, ó, 99275-4326 ou 99236400. Agora eu quero conversar com você que está aqui assistindo a gente, né, no nosso TVC, na rua. O que que dá na cabeça de uma pessoa, né, para pegar esses lixos, esses entulhos, até um animalzinho, né, que acabou morrendo, né, e jogar num terreno baldio? O que que pensa, né? Cidade fica feia, mau cheiro insuportável. E aí, o que que acontece? Em alguns municípios, algumas prefeituras estão colocando circuito de monitoramento de câmeras para pegar essas pessoas que jogam, né, esse lixo aí e aplicar uma multa. Porque isso é recorrente, né? Inúmeras pessoas vêm fazendo isso. Pega o carro de madrugada, uma caminhonete ou um carro, né, com, né, que tem uma caçamba, vai lá, não descarta no local correto, coloca ali na rua. E aí, o que 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 acontece? Fica aqui, ó, a situação do mato aí. Aí, o cidadão que mora ali em volta vai reclamar por quê? Porque vai aparecer escorpião, vai aparecer escorpiões, vai aparecer barata, vai aparecer cobra, e aí, ó, a situação, como é que fica, né? Então, isso é responsabilidade nossa. Aqui em Traslagoas, tem um local onde você pode descartar entulho, né, fora a coleta de lixo que é feita todos os dias, dia sim, dia não. Então, ó, o pessoal tem que tomar um pouquinho, né, de consciência. Vamos fazer uma denúncia? O número tá na tela aí, ó, 99275-4326, 99275-4326, ou o que tá aparecendo aí, ó, o 9213-6400, pra você fazer uma denúncia. Porque, ó, é lamentável, viu? Cidade fica feia, o bairro fica feio, né? E aí, com esse aparecimento de animais peçonhentos, que podem aí, até machucar aí uma criança, imagina uma criança, tomar picado num escorpião, por causa de irresponsabilidade de algumas pessoas que não sabem descartar corretamente o entulho, o lixo. Olha a situação, como é que fica, né? Olha só, situação desse terreno aí, ó, tem que capinar aí, bicho, né? Aí a prefeitura vai lá, aplica uma multa, né, eu não vou pagar. Por que você não vai pagar? Olha aí, ó, situação. Como é que fica? Aí a culpa é de quem? A culpa é minha? Não, né? Complicada a situação, viu?